Joga pra cima o celular, a minha esquerda, joga pra cima também, joga o celular sem de tudo, a minha direita, a cara do frontão também, joga pra cima e vai começar o bagulho doido, vai começar, vamos lá, quem tem amigo porno aí, dá um grito, quem tem amigo viado, faz barulho, quem tem amigo sapatelo, dá um grito, vai pra cima, quem é do Flamengo, faz barulho aí, e a torcida do Remo, dá um grito, torcida do Remo, dá uma vaia da galera do Paesandu aí, Cadê a torcida do Paesandu, tá aí, tá? Torcida do Paesandu, bate na palma, na mão, torcida do Papão, na palma, na mão, torcida do Papão, na palma, na mão, torcida do Papão, tá assim, ó, É picolando, é picolando, é picolando, o meu e seu, é picolando, é picolando, é picolando, o teu e seu ø Torcida do Paesandu, dá uma vaia da galera do Reino, meu irmão, cara, cadê o grito das viges? O grito das gostosas! E tem uma vaia da torcida do Jaime, vamos! Um, dois, três, amor! Vamos, vamos! O que é isso? 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 O que é isso?